Fala aí meu povo, como estão vocês? Eu espero que bem. Nessa semana chegamos ao primeiro marco do canal, 500 inscritos. Parece pouco, mas cada um de vocês é importante. Todos que vêm aqui no canal são parte disso. Agradeço a cada um que aqui procura informações sobre seus consoles portáteis. Gratidão. Vamos ao vídeo. Você que tem um R36S ou R35, já deixa nos comentários qual modelo você tem ou pretende comprar. Você sabia que o sistema que vem de fábrica desatualizado é de 23 de 4 de 2022? E você sabia também o quanto é importante ter um sistema mais atual? Com o avanço do desenvolvimento dos emuladores, muitas plataformas ganham performance quando estão nas últimas versões. Não é regra, mas ao menos assim que deveria ser. Infelizmente, nesse aparelho não vem Wi-Fi para podermos fazer isso de forma prática. Para atualizar direto pelo R36S, você pode utilizar tanto o hub USB com porta de rede, quanto o celular Android via roteamento USB. Atenção! Para este método, utilize o carregador também conectado ao R36S. Seu celular vai usar o R36S como powerbank. Habilite a opção Thetering USB. Não é com todos os modelos de celular que funciona. Também temos o tradicional dongle Wi-Fi. Vou deixar no comentário fixado o link para os itens. O dongle USB, o hub com rede e o adaptador OTG. No menu, vá em opções. Como estou usando Wi-Fi, vamos na opção Wi-Fi com botão R1. Mova até o símbolo mais e aperte A. Selecione sua rede e insira a senha. Modifique a seleção apertando R1 novamente, até ir no X. Vamos verificar se há conexão de rede, selecionando a opção Network Info. Se aparecer o endereço IP, está tudo certo. Aperte A em seguida. Vá até a opção Update. Siga nessa tela de aviso, com A. Digite OK. Vá em Enter. Relaxe. O processo de atualização leva por volta de 10 minutos. Enquanto isso, já curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber em primeira mão os vídeos desse e de outros portáteis. Quando a atualização concluir, aparecerá essa tela. Aperte A para reiniciar o console. Se você não viu, tem o unboxing e também o review deste portátil aqui no card. Vamos conferir a versão da atualização. Agora, se você não tem o dongle Wi-Fi, adaptador ATG ou hub com entrada de rede, eu vou mostrar como instalar uma versão de setembro de 2023 do Arc OS. Vou utilizar o cartão que vem na porta TF1 OS do R36S. Dada essa informação, fica a dica. O sistema vem em um cartão de memória de qualidade duvidosa. Não tem nem serigrafia de um cartão. Eu recomendo que utilize um cartão de qualidade. Caso insista em usar, é por sua conta e risco. Pode corromper a qualquer momento este cartão. Deixei aqui no comentário fixado links para algumas opções de cartões de qualidade. Há duas opções de uso de cartão de memória com o sistema Arc OS. Um menor para o sistema e um cartão maior para jogos. É o que vem de fábrica. O outro layout é utilizar apenas um cartão microSD grande para sistema e jogos. Recomendo 64GB. Mas se você é mais do full set, 128 ainda será pouco. Não há opção certa, nem melhor, nem pior. Você deve decidir qual a melhor opção para você. Particularmente, recomendo dois cartões caso você queira se aventurar com outros sistemas. Aproveitando os jogos contidos no cartão TF2 Games, para os três sistemas atualmente disponíveis. Mudando apenas o conteúdo do cartão TF1 OS, com Arc OS, Unificial OS ou UmberElec. Estes dois últimos eu falarei em outro vídeo. Caso for utilizar apenas o Arc OS ou UmberElec, recomendo apenas um cartão. A gravação da imagem do sistema é igual para ambos os usos, tanto para um cartão quanto para dois. Antes de começar, retire os dois cartões de memória do aparelho. O cartão da porta TF1 OS, insira no leitor e em seguida no computador. Vamos copiar o arquivo da partição boot, o rk3326r35slinux.dtb. Por via das dúvidas, faça backup de todos os arquivos .dtb. Se desejar recuperar o sistema porque o cartão original corrompeu, vou deixar o link no comentário fixado para esse arquivo. Recomendo a todos que guardem esse arquivo. Nele contém informações para o sistema operacional utilizar os recursos físicos do aparelho. Em outro vídeo, mostrarei outros dois sistemas alternativos para o portátil. Vamos usar esse arquivo lá também. Baixe a imagem do ARC OS no link que vou deixar no comentário fixado. Desça até esse ponto. Este é o arquivo que vem de fábrica do R35S. A informação para atualizar via Wi-Fi. Como informado, vamos selecionar a imagem do RG351MP, 29 de nove de 2023. Terminou de baixar. Descompacte a imagem. Utilize um programa para a gravação da imagem. Você pode utilizar o Win32 Disk Imager, o Rufus ou o Balena Etcher. O cartão de sistema que veio no meu aparelho é um cartão de 32 GB de armazenamento. O mínimo requerido é 16 GB para o sistema. Vou utilizar o Win32 Disk Imager. Abra e selecione a letra da unidade do cartão microSD na lista suspensa. Atenção! Ao selecionar, tenha em mente que tudo nesse cartão será apagado. Selecione a imagem do firmware RQS que você descompactou anteriormente. Clique em gravar. Aguarde até que o processo de gravação seja concluído. Clique em Exit. Ainda no computador, copie o arquivo que salvamos anteriormente, o que tem R35S.dtb. Para dentro da partição boot, renomeie o arquivo que já existe. RK3326.RG351.MP.Linux.dtb, acrescentando OLD no final do nome do arquivo. Renomeie o arquivo que copiamos com R35S, substituindo para RG351.MP. Se por acaso aparecer uma tela preta com barra branca, quando você ligar o aparelho, provavelmente você está nomeando os arquivos de forma errada. Revise o processo de copie e o nome dos arquivos. Remova o cartão com segurança. Insira um microSD na porta TF1OS e liga o aparelho. O processo de configuração será iniciado. Certifique-se de ter tirado o cartão da porta TF2 Games. O dispositivo deve inicializar automaticamente no ArcOS. Se você for manter apenas um cartão maior para sistema e jogos, desliga o aparelho, tire o cartão de memória TF1 e conecte no computador. Você vai procurar pela unidade com o nome Easy Rooms. Aqui você deve armazenar todo o conteúdo, jogos e BIOS. Para facilitar as coisas, copie o conteúdo do cartão TF2 Games, o que vem no aparelho, para dentro dessa unidade. Note que são as mesmas pastas. Retorne com o cartão no aparelho e ligue. Agora se deseja manter dois cartões e você quiser fazer a coisa certa, com um cartão de melhor qualidade, utilize o Rufus para criar o cartão formatado em XFAT, conforme você está vendo na tela. Copie o conteúdo já existente no cartão TF2 Games, o que veio no console, para esse cartão novo. Assim você não precisa baixar jogos, BIOS e as capas dos jogos. Se você é aventureiro e quer ver até onde esse cartão de jogos que acompanha o console aguenta, conecte de volta o cartão na porta TF2 Games. Vá na opção Options do menu, depois em Advanced. Vá na opção Switch to SD2, For Rooms. O sistema irá mudar a referência para os jogos, utilizando o cartão na porta TF2. Agora você já tem o Arco OS, uma versão mais atual do que a de fábrica. Agradeço por ter ficado até aqui, vídeo longo, mas com todos os detalhes que acredito serem relevantes para vocês. Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Eu sou o Michael, você está na Arcade Fan. Se gostaram desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para acompanhar em primeira mão todos os vídeos do canal. Valeu!